Bom dia, querido! Graça e Paz, segunda-feira, começando mais uma semana, aonde, com convicção, a graça e o favor do Senhor vão estar te acompanhando. Nós viemos falando aí de um processo de expectativa, de expectativa em coisas novas, expectativa em Deus. E hoje eu quero tratar com você um pouco sobre essa questão da semeadura e da colheita. Afinal de contas, nós precisamos entender que uma expectativa está ligada à outra. Nós não podemos ter uma expectativa de colheita se não semearmos. E também não podemos semear sem esperar colher. Então, na realidade, semeadura e colheita são duas coisas inseparáveis, que andam juntas e no mesmo propósito. Afinal de contas, pão é para comer, mas semente é para semear, semente é multiplicadora, semente tem poder dentro dela, porque dentro de uma semente, de uma fruta, há o poder necessário para, se plantada, ela crescer, virar uma árvore, dar folhas, flores e frutos. E dentro de cada fruto, uma multiplicação de semente. Então, muitos entendem o princípio da semeadura. Alguns entendem o princípio da colheita. O caso de entender que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus nos diz que, aonde colocarmos as nossas mãos, seremos prósperos. Então, nós temos promessas por sermos abençoados. E sim, temos expectativas de colheita. Mas hoje, eu gostaria de juntar com você essas duas informações, para que nós entendamos que há um processo para essa colheita. E esse processo, ele é baseado numa semeadura. Nós não estamos falando de barganha, de tomar lá, dá cá, daquilo que você colocar, você tem necessariamente que receber de volta. Não é isso. Nós estamos falando do poder que há na semente, segundo a sua espécie. A espécie não será necessariamente a natural ou a material, mas ela será uma semente de espécie espiritual. Quando, por exemplo, nós semeamos uma oferta na vida de uma pessoa. A nossa expectativa não deve ser em receber uma oferta. Se eu semeio, por exemplo, um relógio na vida de alguém. Não é uma boa motivação que eu aguarde receber um relógio, porque isso seria troca, barganha. E Deus não precisa de nada que nós temos. Na realidade, quando Deus diz para nós semearmos, é porque Ele tem desejo de que colhamos. Eu não colho um relógio porque plantei um relógio, mas porque eu plantei um gesto de honra, ou um gesto de misericórdia, ou um gesto de compaixão, ou um gesto de gratidão, eu posso sim ter expectativas espirituais de colher isso de volta. A atitude, a motivação, o gesto. Quem planta semente de honra, muito provavelmente colherá honra. Quem planta semente de gratidão, muito provavelmente colherá gratidão. Então, quando entendemos semeadura e colheita sobre esse aspecto, não temos o risco de estar com a motivação errada. Mas é importante também que, por excesso de, talvez, de cuidado, de não estar com a motivação errada, ou de religiosidade, nós podemos também abandonar o princípio que o próprio Deus nos dá de ter expectativas que Ele é galardoador. Eu quero citar com você o exemplo. Lá em Malaquias 3.10, ainda Velho Testamento, um texto muitas vezes usado em dízimos e ofertas, embora numa velha aliança, tem um contexto espiritual que nós podemos ainda usufruir coisas, mas Ele trata assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E Ele diz a promessa, que é o que nos interessa aqui hoje. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você já aprendeu que bênçãos são acréscimos. Então, Ele está dizendo aqui que nós, quando plantamos na casa do Senhor, nesse texto Ele está falando sobre dízimo, mas nós estamos usando o princípio para várias outras coisas, ofertar na vida de outras pessoas, ofertar um abraço, ofertar um sorriso, ofertar uma palavra de gratidão, um gesto de honra, um gesto de compaixão. Quando nós, Ele está colocando, quando nós trazemos essa semente, nós podemos provar do Senhor, se Ele não nos abrir a janela do céu e derramar esse acréscimo sem medida. Imensurável. Então, vamos observar alguma coisa. O primeiro aspecto, Deus só está dizendo que Ele precisa de uma semente para a multiplicação. Foi assim quando aqueles peixes e aqueles pães foram parar na mão de Jesus. Foi assim quando aquela viúva entregou o pouco que tinha na mão do profeta. Foi assim com as vasilhas, com um pouco de azeite que se tinha. Foi assim em muitos outros casos bíblicos que nós não teríamos tempo de citar aqui. Mas nós precisamos ter uma semente para multiplicar, para que esse item, um ou meio, seja multiplicado. Então, Ele está dizendo aqui que apenas com o gesto de uma semeadura, nós podemos fazer prova dele abrir a janela. E eu gosto de observar que, diferente de porta, que se abre por dentro e abre por fora, janela tem uma característica específica de sempre ser aberta por dentro. Nós não abrimos a janela da nossa casa por fora. Nós abrimos as janelas por dentro. Então, Ele está dizendo em abrir as janelas do céu porque seria algo que só Deus pode fazer. Abrir de dentro para fora. Então, Ele está dizendo, Quando você traz a mim uma semente em gratidão, em confiança, em compaixão, Ele vai se provar fazendo algo que só Ele pode fazer. Abrir as janelas do céu. E derramar em qual quantidade? A Bíblia diz que bênção, ou seja, acréscimos imensuráveis, sem medidas, algo que nós não podemos contar. Então, queridos, você há de convir que Deus está trazendo um princípio seguido de uma promessa, uma semeadura seguida de uma colheita. E qual é a expectativa de colheita que devemos ter? Imensurável, sem medida, um acréscimo que não dá para contar. Então, quando plantamos, quando semeamos, no Senhor devemos entender que devemos ter também a expectativa certa, correta. Queridos, não é fazer algo por interesse, porque Deus conhece o nosso coração. E é importante quando Ele diz que Ele se alegra quando alguém oferta, não por constrangimento, por tristeza ou necessidade, mas Ele ama aquele que dá com alegria. Então, é óbvio que essa semeadura tem que ser regada pela motivação certa. agradar ao Senhor, ser grato, compaixão. Mas, a partir do momento que fazemos, crendo que Deus existe e Ele é um bom galardoador daqueles que o buscam, devemos, sim, criar a expectativa de bênçãos derramadas sobre a nossa vida sem medida. Nós lemos lá também, em Provérbios 3, no versículo 9, Ele diz, Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de tua renda, e se encherão como os celeiros? Fartamente. E se encherão fartamente, no versículo 10, os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, devemos entender isso. Quando nós estamos lidando com as coisas do Senhor, semeando naquilo que cremos ser obediência ao Senhor, através de vários gestos, que não está específico, somente a dizimar e ofertar, mas gestos que nós podemos trocar com outras pessoas, sementes de honra, gratidão, etc., como já citei. Quando fazemos isso, devemos, então, seguir. Quando cumprimos o princípio do versículo 9, o princípio espiritual de semear, devemos ampliar a promessa da colheita. E como temos expectativa nessa colheita? Encherão fartamente os teus celeiros. Então, quem tem expectativa de colheita, amplia os seus celeiros. Prepara lugares para receber a bênção. Alarga as suas tendas. O princípio da fé não é esperar encher para crescer, mas é crescer para encher. Assim foi com a rede de Pedro, que não estava preparada para tanto peixe. Assim foi com as vasilhas da viúva, do profeta, que pegou as vasilhas e não foram suficientes. Da mesma maneira, nós devemos pensar que se Deus promete encher fartamente os celeiros, devemos ampliar os nossos celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Então, devemos nos capacitar, nos preparar para as oportunidades, para o acréscimo, para a bênção. Não podemos ter lagares pequenos. Temos que ter lagares ampliados, para que, quando o vinho vier a transbordar, nós estejamos preparados para ter a nossa parte, mas também para abençoar aqueles que estão envolvidos. O vinho, na Bíblia, ele sempre vai estar associado à alegria, àquele gozo de Deus para a nossa vida. Então, devemos ter expectativa de, ao cumprir os princípios de semeadura no Senhor, estar com os nossos celeiros e os nossos lagares ampliados para receber a abundância daquilo que vem do Senhor. A colheita anunciada, ela sempre vai ter uma característica de abundância. E eu quero que você comece a estimular isso no seu coração, porque, querido, a sua expectativa no Senhor significa fé, que significa que você não só sabe que Ele existe, o que é necessário, porém, também, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero orar para você, por olhos espirituais abertos, para que você conheça e identifique o caráter de um Deus que é abundante. Pai, obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia, onde nossos olhos espirituais estarão abertos para receber a Tua boa instrução, direção e inspiração, cientes de que passamos por aflições, mas tendo expectativa no Senhor de que a colheita não falhará, não tarda nem falha, e quando vamos estar preparados para acolhê-la com abundância. Os nossos celeiros serão ampliados, os nossos lagares serão ampliados, porque vamos encher, transbordar e abençoar a quem estiver à nossa volta, em nome de Jesus. Tenha uma semana rica de conhecimento, sabedoria e revelação, em nome de Jesus. A gente se vê! Legenda por Sônia Ruberti